Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, salve o som! Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, já que tinha o Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, ó, aqui tem, vem, 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 ó. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo aqui, você aí, não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, olha só, olha só. Meu pai, se vivo estivesse, Lamonier, completaria hoje 83 anos de vida. Mas ele se foi, fica aí a homenagem póstuma, né? E o BG já está no ar, com imagens ao vivo, direto do Vale do Aço, nas lentes nervosas dele. Rodney Ferreira, mostrando a 381 aí. O fluxo aumentou aí, hein? Dia desse, o Rodney mostrou, ele tava bem devagar. Olha lá. 27 graus de temperatura, fluxo intenso. Humidade relativa do ar entre 58 e 97%. Muito obrigado, Ipatinga, Coronel Fabriciano. Obrigado, Timóteo, Santana do Paraíso e demais cidades aí do nosso querido Vale do Aço. Onde tenho a honra de sempre ser reportado por Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Obrigado, Rodney, pela imagem sensacional aí da 381. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste. Olha, rapaz. Uau. É. Chovendo ainda, gente? Porque eu tô aqui dentro desde cedo, olha lá. Mostrando em Vilabretos, é o céu lá, maninha. Cheio de luz. Não para de chover em Valadares, não, rapaz. É interessante. É, eu nunca tinha visto Valadares desse jeito, não. 28 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 28 e 94%. Vem comigo que tem informação no ar.